Olá, malta! Bem-vindos aqui ao canal, mais um vlog e este vai ser o vlog do, neste caso, do Mercadona! Hoje consegui que os meus miúdos ficassem na minha sogra, tenho aqui a senhora que me costuma vir ajudar na limpeza hoje, então, como tenho tudo encaminhado, hoje não vou ficar aí a ajudá-la, vou a Mercadona, porque é assim, nestas oportunidades que eu consigo e pronto, vou e vou ver então o que é que eles lá têm para oferecer e é isso, bora lá então! Bem, malta! Já saí do Mercadona, já comprei aqui alguns produtinhos, tudo da marca deles e para testar e para depois vos dar o feedback. É que são produtos até bastante acessíveis, comprei o intensificador de cheirinho para a roupa, mas depois vocês vão ver, que tanto se fala, havia aqui muitos, mas depois vocês vão ver qual é. E pronto, agora ainda é cedo, se calhar ainda vou passar nos Chinatown para ir buscar uns organizadores para o frigorífico, para fazer o vídeo para o frigorífico para vocês e é isso, bora lá então, até já! Ah então, malta! Já chegámos a casa das compras no Mercadona e nos chineses e aqui então quero vos mostrar o que é que eu comprei e foram assim algumas coisitas, não foi assim muito, mas é tudo para testar, porque são tudo coisas que eu desconheço completamente e também fui aos chineses comprar umas coisinhas que precisava e vou vos mostrar, vou vos mostrar, vou vos pôr aqui da melhor forma para vos mostrar as coisinhas então. Ora então, o que é que eu comprei no Mercadona? Eu estou, ah, hiper mega ansiosa por experimentar estes produtos. Eu tenho aqui os preços e vamos já começar. Primeiro, coisas de bebê. Comprei fraldas tipo cueca, estas é a marca Deli Plus, são para 5, 5, tamanho 5, de 12 a 18 kg, diz aqui que é unissexo. São fraldas assim, eu não sei se elas são boas ou não, porque nunca experimentei estas fraldas, não é? E então, aqui diz que tem uma cintura elástica para garantir uma melhor adaptação, núcleo super absorvente, barreiras anti-fuga, tecido exterior suave e respirável e adesivo para descartar a fralda. Eu ouvi dizer que estas fraldas, para o preço delas, que até tem uma boa qualidade, uma boa relação, qualidade, preço muito boa, é sim. E elas custaram 6,55 euros e traz 24 unidades. Eu sei que não são das mais baratas, mas as fraldas normais nem eram mais baratas, mas eu quis trazer estas de estilo cueca, porque acho que são super práticas. Depois, para experimentar, trouxe as toalhitas, trouxe estas toalhitas que é papel sensíveis e também é da marca Deli Plus, traz 24 toalhitas. E porque é que eu trouxe esta mais pequenina é porque eu tinha medo de não gostar. Elas dizem aqui que são indicadas para bebés, com pouca tolerância a perfumes, mantém a hidratação, proporcionam um cuidado extra, bababababa. Eu quero experimentar e... Opa, é assim, eu trouxe estas coisas para não experimentar, não é? Porque eu não conhecia. Então, se depois eu gostar, já sei que um dia que vá lá novamente posso trazer-lhe as grandes. Ora então, estas toaditas, estas 24 toaditas custaram 90 cêntimos. Então, para babés foi isso. Depois, para mim, assim, uma coisa mais íntima também, eu comprei estes pensinhos diários. Eles trazem 72 unidades, são normais e estes custaram 1,95€ e então vou experimentar e ver se realmente eles são bons ou não. Ok, então, de comida eu só trouxe estes flocos de aveia, são extra suaves e são assim, traz 500 gramas e estes flocos de aveia custaram 69 cêntimos. Eu acho que não anda muito longe daquele preço dos flocos de aveia que eu normalmente compro no Ligo. Acho que é mais ou menos o mesmo preço. Depois, passamos para a parte da beleza e eu comprei estes discos de algodão largos. Eles parecem bem, parecem que são cozidinhos todos à volta e eu gosto disso nos discos de algodão. E traz 100 unidades e custaram 1,70€ estes 100 discos. Depois, comprei da marca Kenia, talvez, comprei estes concentrados Q10, é um concentrado reafirmante anti-rugas com extrato de zinco-vitamina E e é para as idades recomendadas entre os 35 aos 45. E aqui diz que tem efeitos combinados anti-rugas, redução das rugas profundas, elasticidade da pele e firmeza da pele. Eu trouxe, elas traz, ora, 3, 6, 7, 7, 7 ampulazinhas e eu quero muito experimentar. E isto também foi super barato, deixem-me ver se eu encontro aqui. Estas 7 ampulazinhas custaram 7,50€. 7, 1,50€, força! 1,50€, estas 7 ampulazinhas e então eu vou experimentar. Depois também, se vocês quiserem feedback destes produtos todos, digam-me aí em baixo que eu depois, num vlog, eu vou fazendo o review dos produtos conforme eu for usando. Depois, mais de beleza, trouxe o desmaquilhante de olhos e lábios, o meu da Nivea, que é o meu preferido. Eu tenho um vídeo aqui no canal com uma review entre o da Nivea e o do Lidl e eu vou deixar aqui linkado nos cartas. Não sei se é deste ou deste, mas vai ficar aqui linkado uma review. E o da Nivea é o meu preferido. E então, eu trouxe este, este é bifásico. Diz que elimina ou limpa a maquiagem à prova d'água. Traz 175ml, é da Deli Plus. E, como ele é bifásico, vocês têm que agitar para juntar. Ele parece ter assim uma cor meio lilás, que é giro. E então, isto, este desmaquilhante custou 2,15€. Eu não sei quanto é que custou do Lidl. Mas também era giro fazer uma batalha entre este e o do Lidl. O que é que vocês acham? Acho que ia ser bastante interessante. Tenho que ver quanto é que custou do Lidl. O da Nivea custa 4€, em promoção custa sempre menos um bocadinho. O do Lidl, não me recordo. Mas pronto, o que é que vocês dizem então de uma batalha entre este e o outro? Estou mesmo muito curiosa com estes produtos. Depois, outro produto de beleza que eu trouxe. Que nem era para trater, mas depois vi e trouxe porquê. Porque ele tem uma pegada muito, muito cópia. Então, eu trouxe este shampoo aqui. E vocês olham para este shampoo e o que é que vos faz lembrar? L'Oreal Expert. Certo? Pronto. Isto é um shampoo de creatina, creatina e elastina. É para a reestruturação da fibra a partir do interior, para um cabelo extremamente estragado. E, opa, é assim. Deixem-me ver o que é que diz aqui mais de interessante. Diz aqui. E atua desde o interior do cabelo, construindo as fibras para conseguir um cabelo mais forte e resistente. Para conseguir os resultados desejados, utilizar juntamente com o resto dos produtos da gama. O único que lá tinha era o amaciador. E então eu não trouxe. Eu trouxe só o shampoo para experimentar e depois utilizo a minha máscara ou assim. E quero ver como é que ele vai se comportar. Ainda não cheirei. Vou cheirar. A ver se ele cheira bem. Sim. Ele cheira bem. E, opa, estou curiosa. Achei piada por ele ter assim esta embalagem. Este tipo de embalagem é espetacular. Gosto muito. É muito mais prático, eu acho. Não sei. E também é da Deli Plus. Eu acho que quase todos os produtos, a maior parte dos produtos que lá tinha, vocês neste mercador, não sei como é que nos outros, mas neste aqui a primeira coisa que vocês se deparam é com o mundo da beleza. É shampoo, é maquilhagem, é muitas coisas. E então foi logo a primeira coisa com que eu me deparei. E uma pessoa empanca logo ali no início do supermercado. E então estou muito curiosa, quero muito testar este produto. E o shampoo... E o shampoo custou 2,75€ e tem 400ml. Se for bom... Passamos então à parte da máquina de lavar a loiça. Sim, porque eu trouxe produtos para a máquina de lavar a loiça para testar também aqui e vos dar o meu feedback. Primeira coisa que eu trouxe foi o ambientador. Ele traz um ambientador mais uma recarga. É da marca, eu acho que é da marca deles, que é Bosco Verde. Pelo menos a maior parte dos produtos é da gama Bosco Verde. E este ambientador custou 1,55€. Dois, não é? No fundo são dois. É um mais recarga, por isso achei um bom preço. Comprei pastilhas para a máquina. Estas pastilhas trazem 30€ e dizem que são tudo em 1. Deixem-me ver aqui. Ora bem, é do Bosco Verde também. Pastilhas tudo em 1. Modo de utilização. Uma pastilha, lavar só em máquinas, lava-louça. Lavagem normal. Uma pastilha em ciclo normal a 55 graus no máximo. Para o ouço muito sujo ou águas duras. Uma pastilha a 65 graus. Vamos experimentar. Deixem-me já abrir aqui só para vos mostrar a pastilha. Ela é assim. Ela faz-me lembrar as da Super Pop. São assim. Tem esta coisinha no meio e depois tem 3 coisas diferentes. 3 cores diferentes. Um branco, um verde no meio e um azul no fundo. Vamos ver como é que elas se comportam na máquina de lavar a loiça. E depois sabemos-lhe se vale a pena ou não. E estas pastilhas da loiça Bosco Verde custaram 2,95€. Acho que é super acessível para 30 pastilhas. O que é que vocês acham? E por fim da máquina de lavar a loiça, eu trouxe, claro, o Abrilhantador. Ele traz 750ml. Também é Bosco Verde. E o Abrilhantador custou 1,05€. Para 750ml eu também acho que tem um bom preço. O que é que vocês me dizem? Vocês vão deixando o vosso feedback cá em baixo. E quais são os produtos que vocês recomendam assim ao máximo lá do Mercadona. Um produto que eu comprei para a casa e é assim, eu já tenho um do continente, sinceramente. O meu preferido é o do Sanitol que é o desinfetante têxtil. Comprei um do continente que eu já vos mostrei aqui num vlog de compras, penso eu, que comprei. É um ambientador de tecidos. E depois comprei este aqui de Bosco Verde, também de lá. E este é eliminador de odores para tecidos. Aqui acho que dá para sofá, a coisinha do cão, dá para roupa. E, opa, eu resolvi experimentar. Eu não cheirei, eu não cheirei nada. Cheira mal? Hum, cheira muito bem. Ui, que cheirinho bom. E este eliminador de odores custou 2,10€. E traz 500ml, por isso acho que é um bom produto. Para a casa ainda trouxe também este Lava Tudo Bosco Verde Spa, de litro e meio. E isto, este Lava Tudo, litro e meio, custou-me 75 cêntimos. E este eu abri e dei uma cheirada por cima da máscara. Mas, isto cheira muito, muito bem. Cheira a spa, como aqui diz. Eu vou ver se ele também é bom. Isto diz que deixa as superfícies brilhantes, limpas e marcas. Perfuma prolongadamente todas as divisões da sua casa. Com o exclusivo Aroma Spa. Não anda da máquina de lavar a roupa. Comprei o Limpa Máquinas, também do Bosco Verde. Eu não sei que cheiro é que isto tem. Deixem-me ver. Olha, cheira mesmo muito bem. Gostei. E esta embalagenzinha aqui custou 1,90€. Traz 250ml. Só dá para uma utilização. É assim, se vocês conseguirem comprar aquele cháu, as duas embalagens em promoção. Mas, mesmo assim, eu acho que este ainda compensa. Porque, normalmente, as cháu, aqueles que traz dois, fica em promoção tipo por 4€ ou 4€ e pouco, não é? Por isso, este já acaba por compensar. E cheira super bem. Se deixar este cheirinho na máquina, é top. Comprei, também, toalhitas para a máquina de secar roupa. Estas toalhitas são toalhitas amaciadoras para a máquina de secar. Aqui diz assim, diz o seguinte. Contém agentes amaciadores que reduzem a eletricidade estática da sua roupa, diminuem os vincos, facilitam o engomar e conferem uma suavidade superior. Eu nunca utilizei, assim, nada deste género e estou muito curiosa. Aqui diz mesmo, perfuma, macia e facilitam o engomar. Estou mesmo muito curiosa. Traz 40 toalhitas. Custaram 2,95€. 3€, não é? Mais ou menos. Eu, normalmente, quem me segue aqui sabe que eu uso detergente da roupa em cápsulas. Mas lá não tinha, assim, nada muito... Eu acho que tinha da marca Bosque Verde. Só que eram umas casquinhas muito pequeninas, com pouquinha quantidade. E então resolvi apostar num detergente da máquina líquido. E trouxe este aqui, que é o detergente Marcella. Dá para 46 doses. E eu só vos digo que isto tem um cheirinho, assim, tipo, divinal a sabão. Eu abri isto para tentar cheirar mesmo com a máquina e só com a máscara eu adorei. Deixem-me cheirar agora melhor. Ai, meu Deus. Isto cheira muito bem. E esta quantidade toda, 3 litros de detergente, custou nada mais, nada menos que 3,30€. Digam-me, já usaram algum destes produtos? E, por fim, eu acho que este é o produto que mais é procurado na mercadona. Há imensos mercadonas que já estão com este produto esgotado. Pelo menos, eu tenho assistido no Instagram. Há algumas meninas a falarem que não encontram em lado nenhum. Aqui havia aos potes, mas eu só comprei um. Que é este perfumador, este intensificador de fragrância. Dá para 36 lavagens este concentrado perfumador. É também da marca dele, Bosque Verde. Isto tem um cheirinho a flores. E dizem que é maravilhoso. Não é dos meus cheiros preferidos. Mas, eu quero ver como é que ele funciona na roupa. Porque dizem que é muito bom, que é maravilhoso, que não sei o quê, que faz maravilhas, que é isto, que é aquilo. E eu quero, então, experimentar, não é? Já este, estou mesmo curiosa daqueles produtos também que eu estou mesmo com muita ansiedade para o testar. E este intensificador, não é, de fragrância, custou 2,90€. Bem, malta, então estas foram as comprinhas no Mercadona. No total, estes produtinhos todos custaram 38€. Entretanto, fui aos chineses, como vos disse. E fui lá comprar umas pecinhas para o frigorífico, para organizar o frigorífico. E, se calhar, para organizar uns armários da casa de banho, que eu também quero fazer vlog para vos mostrar. Primeiro de tudo, comprei este vaso, assim, aqui, que tem este, esta situação aqui, que eu acho que é para a água. E este vaso é, assim, largo. E eu comprei porquê? Porque eu quero colocar as minhas suculentas todas aqui. Agora preciso comprar a terra e pô-las aqui direitinhas. Mas depois vocês fazem isso comigo num vlog. Bem, depois, entretanto, comprei estas, estas bandejinhas. Não sei como é que eu, como é que eu hei de chamar a isto, estes recipientes. Eles têm, são mais altos e depois deixem aqui um bocadinho. É para colocar, então, no frigorífico, para organizar o frigorífico. E trouxe duas e cada uma custou 3,29€. Comprei esta também aqui, transparente, que é, assim, um material um bocadinho mais para cote. Mas comprei na mesma e custou, também é mais barato, 1,49€. Eu quis, eu podia ter trazido brancas, mas eu quis transparente porque não, abece, não é? Melhor o que está aqui. E, por fim, comprei este, assim, mais compridinho e estreitinho. Eu não sei se vai ser para o frigorífico, se vai ser para organizar os produtos no móvel da casa de banho. E isto custou 1,59€. No mesmo segmento, comprei este aqui também. Já é compridinho, é mais ou menos, mais ou menos não, é do mesmo comprimento do outro. Só que é mais largo, bem que ele até, supostamente, é próprio para isto. Mas eu não sei se eu vou usar no frigorífico ou se eu vou usar, então, no tal armário. E depois trouxe este, assim, que é mais pequenino, mas é larguinho também. Este é o número 6. Eles até têm aqui um esquema... Vou-vos mostrar. Um esquema com os diferentes tamanhos aqui, bem. Eu tenho, então, o número 6 e tenho este, que é o número 9 e tenho este aqui, que é o mais estreitinho, que é o número 8. Exatamente. Mas eles têm todo um esquema que dá para fazer assim a gaveta. E foram estas as minhas comprinhas. E pronto. Eu não sei se tenho mais alguma coisa para vos mostrar no blog. Ai, eu tenho. Vou-vos mostrar uma encomenda. Eu queria muito mostrar-vos isto. Eu não costumo mostrar a roupa, mas chegou aqui a casa uma encomenda e... Ou até vou experimentá-la e ver se me fica bem. E assim, vemos todas juntas se me fica bem ou não. É uma encomenda de uma peça de um... Eu mandei vir um vestido. Mandei vir um vestido branco. Que queria para fazer umas fotos. Que eu ando a magicar aí umas coisas... Uma coisa diferente para o canal. E... E... E queria um vestido branco. Só que comprei-o. E quando chegou, eu não gostei muito de me ver. Então depois tive que fazer uma troca... Do vestido. E não havia assim mais nenhum vestido que eu dissesse... É este mesmo que eu quero. Até porque em termos de cores... Era tudo muito mais colorido. Ou azuis. Ou rosas. Ou assim. E eu queria branco. Como não tinha mais assim nenhuma opção. Acabei por trocar por um casaco. Ok. O casaco é este aqui. Ele é super giro. Também é branquinho. Tenho este promenor aqui nas manguinhas. Eu vou vesti-lo e ver então se... Se acertei no tamanho. E se gosto de me ver com ele. Malta, então. Este é o casaco. Ele tem um... Um capuz. Assim. Ele é de meia estação. Tem este promenor. Estas fitinhas. Assim. O feixezinho. Deixa-me ver se foca. Tem o género de um ossinho. A manguinha é super fofa. Assim. Gostei muito. Depois faz aqui este folhinho. E abre mais um bocadinho. Tem bolsos. E atrás fica assim. Acho que é muito giro. E por dentro. Vocês têm aqui um coisinho que fucha. Que vocês podem franzir aqui. E marcar mais um bocadinho a vossa cintura. É super. Super lindo. Por acaso gostei bastante de me ver com ele. E eu comprei no tamanho M. Se vocês quiserem saber. Gosto muito. Está aprovado. Não preciso trocar. Bem malta. E é isso. Então. Eu vou dar por terminado aqui o vlog. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem-me aqui em baixo. O que é que vocês querem ver. Sobre os artigos da Mercadona. Que se querem review. Para eu começar já a experimentar. E a pensar em vídeos para vocês. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Um beijinho muito grande. E até ao próximo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri